Música Quem acordou mais velha hoje, gente? 36 anos! Ah, meu Deus! Segunda-feira, pós-viagem, então não vai rolar depressão pós-viagem, porque hoje é meu aniversário. Meus pais vão fazer um churrasco na casa deles, chamei só os amigos mais próximos, mesmo porque eu não tive tempo de planejar nada, porque ia ser logo depois de voltar de viagem, né? Eu estou aqui praticamente do jeito que eu nasci, né? Só não tá tão do jeito que eu nasci, porque eu tô com cílios e eu desenho minha sobrancelha, mas ó, minha pele aqui, do jeito que eu nasci não, mas do jeito que eu acordei, digamos assim. E eu vou sair de casa assim mesmo, agora eu vou me cuidar, vou lá na Leia fazer meu pé, vou fazer uma drenagem bem gostosa, vou fazer depilação. Vocês vão acompanhar aí como que vai ser esses meus 36 anos, o dia do meu aniversário. E ó, gente, deixa eu mostrar aqui no espelho, meu vestido tá aberto, eu não consegui fechar ele, eu coloquei o cabelo assim pra esconder, assim que eu chegar lá na Leia, ou assim que eu ver alguém na rua, eu falo, por favor, fecha pra mim. Então vem acompanhar como será meu dia. Como eu não ia ter tempo de ver nada, eu peguei e falei pros meus pais, ô, faz uma festa aí pra mim. Eu falei, na verdade, já faz umas duas semanas, porque eu sabia que eu não ia ter tempo de ver nada, né? Vamos aproveitar e inaugurar a área gourmet deles lá. Quem me acompanha sabe que meus pais passaram por uma obra lá na casa deles, agora tem uma área gourmet maravilhosa. Aí eu falei, vamos estrear essa área gourmet aí do meu aniversário. Agora eu acho que é meio-dia, não sei. Não sei, eu acordei às 10, dormi muito bem, maravilhosa. Dei banho na gata também, gente, porque é meu aniversário, mas a gata tem que estar de banho tomado, porque ela vai receber os convidados da mamãe. Eu vou levar ela lá pra casa dos meus pais, óbvio, deixa eu mostrar ela aqui. Cadê a neném da mamãe? Cadê? Aqui tomou banho. Cadê? Cadê? Aqui, ó. Ela toma banho, ó. Ela ainda tá molhada, meu amor. Olha aqui, vou fazer o laser soprano, a escademize. Maravilhosa. Cada vez ela tá com o cabelo diferente. O Anuca tá com o cabelo igual. É pra não enjoar ainda. Parece uma cabaleoa. Essa é a terceira sessão que a gente faz de laser? É a terceira sessão. É a terceira, né? Enjoar quase do tempero, viu? Tá maravilhoso. Realmente é fantástico. Nossa, muito rápido. É muito rápido. Além de você ter aparecido aquela axila um pouquinho mais clara, né? Sim. Você para de passar a gilete. Essa agressão escurece, né? É. E também deixa a axila mais sensível. Então só o fato de você parar de passar a gilete, a sua axila ficou bem mais saudável, bem mais clarinha. Realmente é muito bom. Muito bom. Tô amando, amando. Ai, gente, como é bom não ter mais pelô no sulvaco. Que coisa maravilhosa. Fui para a praia final de semana aí, que vocês sabem. Fiquei todos os quatro dias longe do gilete. Depois eu vou querer passar isso aqui no corpo todo. Só vou deixar a sobrancelha e o cabelo de fora. Ai, agora é hora de relaxar. Relaxar e se cuidar ao mesmo tempo. Porque é tão gostoso. Só que isso aqui tá eliminando toxina, né? Lipo, modelagem orgânica. É isso, Denise? É isso, gente. Faz a gente ir no banheiro, tudo, né? Ele é muito bom. Ele libera tudo. Vai tirar tudo que tem de ruim aqui dentro de mim. Sai desse corpo. É praticamente um assessor de exorcismo, né? Agora a Leia tá aqui cuidando do meu pezinho pro meu aniversário. E olha aqui o suquinho detox, gente. É muito bom ser mimada aqui na Leia, meu. Você tem que vir. Faz a modelagem, faz o pé. Toma o suquinho de brinde, né, Leia? Isso mesmo. Olha o meu pezinho aqui. Passei preto, só pra variar. A Leia não gosta muito que eu passei preto, não. Gente, eu quero esse negócio de frente. E, gente, minhas seguidoras têm desconto aqui, hein? Já falei isso pra vocês. Eu sempre repito. O contato da Leia tá aqui embaixo, né, Leia? Isso mesmo. Só dá uma olhadinha, manda WhatsApp, seguir no Instagram e vir fazer o pezinho. Isso aqui não é só estética, não, né? É saúde. Não, gente, saúde pros pés. Tem gente que é problema nos pés e não conhece a podologia. Podologia pode te auxiliar nessa parte aí. Com certeza, com certeza, gente. Vem aqui, hein? Vem ter desconto. Passei em casa que eu vim pegar algumas coisas que eu vou levar lá pros meus pais. Vim pegar vodka, gin, sabe? Então, vem vendo aí como é que vai ser, como é que tá sendo o meu dia. Ó, cheguei aqui nos meus pais, né, trazendo o negócio e ficou pronto. Eles correram pra terminar esse final de semana. Depois eu vou fazer um tour detalhado por todos. Os cantinhos pra vocês verem. Meu pai e mãe alugaram esse todo aqui, ó. O pai que colocou a luz aqui, mãe? Oi. Que legal. Nossa, pra que que tem um aquecedor lá? Ah, porque eu já vou pôr onde. É, não tem um jupô, mas vai tá mal quente, não tem por que usar. Olha que legal, gente. Aí o churrasco será feito aqui, ó. Na churrasqueira. Ó. Eu não tinha visto aqui assim, porque eu não tava... Tava viajando, né? Mas ficou bem legal as cadeiras tudo. Parabéns! Ah, obrigada. Uma vez, Pokémon. Pokémon. E aí, Baiana? Quanto? Trinta e seis? Trinta e seis, mano. Tomar no cu. É isso aí. E aí, como é que foi? Porra, foi mó legal. O maior hotel de rico da porra. É, meu lindo. É, mãe. Você me dá parabéns só agora? É que eu esqueci. Me dá de novo. Ó, colocamos o balde, que vão ficar as bebidas aqui, copas, taças do gin. Aí aqui, ó, coisas pro gin, cardamomo, zimbro, anis estrelado. Aqui eu vou colocar a casca de limão. Aqui tá o gin. A minha irmã tá montando o chapéuzinho. Tem um monte de coisa aqui na geladeira, né? Um monte de coisa. Bebida, né? Cerveja, refrigerante. E agora eu tenho que voltar pra casa, porque eu acabei de ver que eu esqueci a boleira. Esqueci o negócio pra colocar docinho. O que mais eu esqueci? Você lembra? Eu tenho que trazer o balde de gelo. Gelo, você tem térmico? Tenho. O que é que tem de vinho? Não, eu tenho térmico. É, eu vou lá em casa, eu vejo lá. Só a boleira, né? Mas pra colocar o suporte pro doce também? Sim. Beleza, então. E aí eu já vou voltar com o bolo também. Ó, cheguei aqui, tem os petisquinhos na mesa. Eu já tinha mostrado pra vocês como tinha ficado aqui, né? Mas, ó, chegou o bolo. Ah, meu pé se deu à luz agora, ó. Ó o bolo, gente. Que bolo lindo. Das cores que eu amo, né? Brigadeiro. Olha aqui o que a minha irmã colocou. Deixa eu ver se tem pilha. Ai, tem pilha. Que legal, que legal, que legal. Deixa eu mostrar uns espetinhos, gente. Uns espetinhos. São top espetinhos express. Eu vou deixar o contato aqui embaixo. É bem legal, gente. É muito, muito prático. Tem todos os tipos aqui. Tem bastante. Frango. Misto. Linguiça. Aí tem pãozinho aqui. Minha mãe tá fazendo miguiri, né, mãe? Aqui, ó. Delícia. Delícia. Uma salada de pepino com salsão. A farofinha. Fiz uma salada de ovo. Aí tem vinagrete também. E salada de maionese na geladeira. É isso, né, mãe? E óbvio que os meus melhores amigos seriam os primeiros. É claro. É só, gente. É só pra variar, né? Obrigada. Ai, acho que eu já sujei a roupa com base. Não tem problema. Ficou legal, né? Tem 20 anos, né? Com um corpinho de 18. Tira da barriga, né? Mas o peito é de 14. Dá 25, comprei. Aham, dá 25. Pra você gostou. Vamos ver se você vai entender o que é. Ah, sim. Nós três. É, três pelas três. Ai, meu Deus. Olha só. Você já tinha visto do site alguma coisa? Aí você chegou lá e teve a ideia lá. Ai, que legal. Ai, amei. Gostou? Obrigada. Qual pra casa ela chega depois? Na própria casa. Eu estava arrumando pra isso. Não estou vendo nada de arrumado aí. É engraçado que o marido e a filha chegam depois, né? Não, eu que dei banho na gata hoje. Eu dei banho cedo, né? Mas eu falei... Só pra lá você deixar ela pra gente pedir até aqui. Eu falei, boda, ela vai ver os convidados. Porra, sacanada, você não largar a gata pedindo assim com a gente. Ela fez de propósito. É isso. Ah, obrigada. Ai, você... Nossa, eu nem imaginava que você fosse que eu vou fazer o imaginário. Obrigada. Pô, mas é bonito você. Valeu, mas eu sei que não foi você que escolheu. Ai, eu falei que eu não queria. Não, você não falou que você queria ela, você queria outra. Ai, eu não queria mesmo. E ela é... É que não, é quando... Vou pular a cara na vó, para colocar as cenas do óculos. Minha irmã falou que queria uma necessaire. Esse eu lembro que ela tinha comentado que ela tinha gostado. Ai, eu não queria ficar mostrando tudo no vlog. Então, depois eu vou gravar vídeo de presente. Vai mostrar no vlog. Meu look é todo rosa, pimenta. Óbvio, minhas seguidoras têm prédio grátis. Nas copas acima de 100 reais. Olha que lindo esse cropped aqui com essa transparência. Super baratinho, acho que 49,90. Essa saia, que na verdade é um shorts. Então, eu posso cair e tomar meus roba aqui. Não tem problema nenhum. Gente, quando eu falo para vocês que essa cachorra é retardada, vai. Mostra aí. Faz, né? Mostra aí. Vai de novo, de novo, de novo. Vai de novo. Vem cá, retardada. Vem cá. Ó, Debbie, vem cá. Estamos todos aqui. Gente, olha como a sogra tá linda. Olha o look da sogra. Maravilhosa. Estou mostrando o seu look para as minhas seguidoras. Fica muito lindo. Ela fica sem graça, ela fica com vergonha. A carne não vai fazer não, né? Lógico que não. É só... Olha aqui, um monte de coisa. Não, mas... Olha aqui a carne. Aí a gente tá com fome. Eu quero comida, Carolina. Eu quero churrasco, Carolina. Espetinho. Vai, foi. Tá bom, tchau. Tá bom, tchau. Olha aí, Carol. Carol, não é assim que você consegue parceria. Você não gosta de tomar no canudo, né? Não. Gente, esse aqui é o meu fumo, irmão do TT. Gatíssimo, dentista e bebo um. E casado. E casado. E casado com dois filhos. Tira um zóio. Tira um zóio. E esse aqui é o baiano, maravilhoso. Casado, né? Vai pedir minha mãe em casamento quando? Vou casar, mas é segredo. É segredo? Ô, pai. Pai. O churrasqueiro tem que tomar um pouquinho pra se hidratar. Pra quê? Pra se hidratar. Aqui, ó. Agora o churrasqueiro começou aqui a fazer o serviço dele. Estamos todos muito felizes, né? É meu aniversário. É meu aniversário. É meu aniversário. É o que você quer? Você pediu pra ligar no vídeo? Pedi, mas não dá pra ouvir. O pessoal tá falando muito alto. Dá pra aumentar. Gente, a gente ligou o som. Só que o pessoal tá gritando. Não dá pra ouvir a música. Almeida, foi do máximo. Vamos ser expulso desse condomínio. Meu pai nem tem que fazer o condomínio. Você acha que a Biba deve aumentar o som no máximo pra gente ser expulso desse condomínio? Com certeza, no máximo. Aqui é o condomínio, né? Aham. É o condomínio. Fechado. Eu sim, por favor. Você acha que deve aumentar o som no máximo pra gente ser expulso desse condomínio? Por favor. Você tá mais magra. Hã? Você tá mais magra. Tô não. É que desceu, né? É que desceu. Você cagou. Desceu. Desceu. Desceu hoje. Não, desceu hoje. Graças a Deus, não tô grávida. Não demora. Deus não quis por enquanto. Mas eu não terei. Mano, podia ter descido lá no hotel, na comemoração, que eu tendo a ir a comer. Não, mas ele me come de Chico. No banheiro. Foda-se. De chuveiro. Ele me come de Chico da cama mesmo, porque depois doé ele que lava o lençol, né? É só dar o cu. É só dar o cu. É só dar o cu. O que você tá comendo? Tô comendo. Que gostoso. Que delícia, gente. Pai, abre aqui a churrasqueira. Olha que delícia, gente. Top Fit Express, hein, gente? Maravilhoso. Maravilhoso. Eu tô aqui, ó, no onigiri, ó. Quem é japonês, gosta, come, ama. E eu vou comer agora, eu vou ser feliz. Mas qual o seu problema, Marcio? Marcio é doente. Ele tá tirando os temperinhos dentro. Meu, e tipo, é retardado. É retardado. Trinta e seis anos e grande estilo. Agora só tem cinco espetas aqui, tá precisando pôr mais. Não sei se vocês conseguem ver, mas tá a fumaça da forra. Aí hoje meu pai foi testar o depurador lá. O depurador exaustou, sei lá como é que chama. E a gente já viu que não tá funcionando. A gente já preparou. Ó, gente, agora o Marcio é o garçom, ó. Se liga com o Marcio é o garçom. Marcio é o garçom. Em plena segunda-feira e como estamos? Estamos bombando. É pica, é pica, é pica. É pica, é pica, é pica. É rola, é rola, é rola, é rola, é rola No seu fulminho Ó gente, uma leva acabou de sair E esses são os últimos Uma e meia da manhã de uma segunda-feira Pois é, meu povo E minha mãe já tá aqui faxinando Gente, minha mãe é louca A faxineira vem amanhã, não vem? Mas a minha mãe, ela faxina pra receber a faxineira, né mãe? É porque a minha mãe gosta muito da Maria José, né mãe? É a patroa, é a patroa que toda pessoa quer ter Não, não, não Né mãe? A cobra também É, minha mãe também, ela fica no pé E amanhã quando a Maria José estiver aqui Você não vai tá nem dormindo nem passeando, né mãe? Você vai tá junto com ela, né? Mas não sabe de guarda as coisas É, tá bom, tá bom Tô impressionada Porque são duas horas da manhã de uma segunda-feira E esse só simplesmente não cala a boca Eu tô aqui, ó Você tá ótimo, né? Tira a camisa, vai, tira a camisa pra gente E o Cu vai dormir em casa hoje, né Cu? Vida louca, por isso que ele não para de beber Vai ter que tomar mais umas dengue Olha aqui pra leite, vê se você consegue olhar Quase olhou Conseguiu? Olha, eu continuo tomando gin E a Julie vai tomar o café Porque daqui ela vai pra São Paulo É o segundo Segundo da noite É o segundo? Não, espera esfriar o corpo Cara, três horas da manhã Tô bêbada Tô de barriga cheia Tô morrendo de sono Minha maquiagem já foi pro saco E cara, o pessoal não para de falar Quero ir embora, pelo amor de Deus Acabou, já o aniversário acabou, porra Três horas da manhã Meu aniversário acabou há três horas Nossa, eu tô muito feia Três e meia Cheguei em casa agora Meu cunhado tá aqui Gente, eu estou muito quebrada Muito Não sei se foi porque eu bebi demais Não sei se foi porque eu dormi pouco essa noite Tipo, acabei de chegar de viagem, né Não sei de nada Não sei de mais nada Olha aqui a bagunça que tá o meu quarto, gente Eu voltei ontem de viagem Nem desfiz as malas E cara, o meu pé tá doendo muito Muito Eu preciso mostrar pra vocês como tá o meu pé Dá pra ver que ele tá inchado, ó Eu levei picada de borrachulinha Ele é a bela, ó E até alergia, ó Ele tá muito inchado Eu tô um pouco bêbada Só Que apesar de eu estar bêbada Tem uma coisa que Tem uma coisa que faz parte da minha vida já Que é gravar vlog Que é ficar com a câmera na mão Isso é uma coisa que faz parte da minha vida Na hora da festa Não lembrei Nem sei aí como que ficaram os negócios da festa Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Beijo Tchau Trinta e seis anos Trinta e seis anos Trinta e seis anos Trinta e seis anos Gente, vocês conseguem ver que eu tô vermelha? Eu não sei por que que eu tô vermelha Tipo Eu não sei se eu bebi assim Eu bebi, eu sei que eu bebi Mas eu nunca bebi e fiquei com a perna vermelha Será que eu tô alergia a digim? Gente, eu não sei se tá aparecendo na tela Mas eu tô muito vermelha Eu tenho certeza que eu tenho alergia a digim Eu tô vermelha Olha aqui, ó Tá muito errado isso Gente, eu não sei se dá pra ver Eu não sei se consegue ver aqui na câmera Mas eu tô muito vermelha E ó, sabe o que é engraçado? Eu saí de casa com cintura E eu voltei sem Eu acho que eu esqueci a cintura na casa dos meus bachos Eu acho que eu tenho alergia a digim Tô achando Gente, não sei se vocês conseguem perceber Mas eu tô vermelha E eu tomei banho Eu passei sabonete, esfreguei E o vermelho não saiu Não sei Eu tô achando que é alergia a minha Eu acho que eu tenho alergia Eu tô achando que é alergia a minha Eu tô achando que é alergia a minha Eu tô achando que é alergia a minha